Deus manda eu te dizer, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Palavra profética para a nossa vida, nessa tarde, quero cumprimentar a todos os irmãos inscritos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, amados, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, é muito importante, também seu pedido de oração e seu comentário. Nós estaremos orando e lhe ajudando também, e o nome de Jesus venha a ser glorificado. Que Deus continue abençoando tua vida, tua família, teu lar, tua casa, teu ministério, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5 em diante. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo, levantai a arca do conceito e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do conceito e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Oh, aleluia! Deus é contigo, amado. Deus está dizendo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Ei, que é, mano, olhe, bada, rádio. Uma palavra profética para a nossa vida, nesse dia de hoje, a qual Deus pede santificação. Deus pede que você se santifique, que você tome uma posição, que você continue, aleluia, se posicionando a cada dia, porque a vitória, aleluia, é garantida. A vitória é certa. Oh, aleluia! E aqui nós viemos, nesse texto, no livro de Josué, Deus, aleluia, pedindo para que Josué fale com o povo, porque Deus já estava entregando uma grande vitória. e o povo se santifica aquele dia todo, aleluia, perante o Senhor, aleluia. E o povo, aleluia, no outro dia acabou atravessando o rio Jordão. Deus abre o rio Jordão para o povo de Zéu passar. Deus está dizendo, eu estarei abrindo, aleluia, o rio Jordão para você passar. Eu não sei qual é o Jordão, aleluia, espiritual. Não sei qual é o gigante, aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade que se levanta na tua vida, como simboliza esse Jordão. Mas Deus está dizendo, santificai-vos. Porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Quando nós vamos, aleluia, se santificando, Deus vai trabalhando ao nosso favor. Quando nós vamos se santificando, Deus, aleluia, vai nos entregrando grandes vitórias. Quando nós vamos nos santificando, Deus vai preparando uma casa, Deus vai preparando um ministério, Deus vai preparando, aleluia, pessoas para te abençoar. Quando nós vamos nos santificando, rei, Fiquemos com essa palavra profética nessa tarde, uma palavra de ousadia, uma palavra de autoridade, a qual Deus fala face a face com Josué, como falou com Moisés, para que o povo, aleluia, viesse a entender que Deus tinha levantado Josué na terra. Ei, Deus, vai fazer coisas grandes para mostrar, aleluia, que Ele é contigo, para mostrar que Ele está na tua vida, para mostrar que Ele está nesta palavra que sai da tua boca, para mostrar que através, aleluia, da tua oração, coisas vão acontecer. Ei, Deus vai te levantar para mostrar até para os teus inimigos que Ele é com a tua vida, que Ele é contigo. Deus manda eu te dizer, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Oh, aleluia. Santifica-se, amado, mais. Santifique-se, amada, mais. Vamos nos santificar ao Senhor. Vamos, aleluia, obedecer a voz de Deus. Vamos renunciar à nossa velha natureza, ao nosso eu humano. Vamos renunciar, aleluia, às coisas do mundo. Santifica-vos, Deus manda eu te dizer. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui, amados. Que Deus está nesta palavra. Oh, aleluia. Porque Deus, aleluia, é contigo. Deus está contigo. Deus quer vencer contigo. Deus quer pelejar contigo. Batalhas irão acontecer. Mas Deus estará contigo. Assim nós vemos quando Deus foi junto com o povo, através da liderança de Josué. E Josué vence. Aleluia. Aquilo obstáculo. E para mostrar que Deus era com Josué, Deus pede Josué. Coloca doze pedras. Aleluia. No meio do Jordão. Para esse povo ver, aleluia, que eu é que entrego a vitória. É eu é que providencio o antimento. É eu que providencio o maná. É eu que dou vitória contra os inimigos. É eu que providencio água no deserto. É eu que providencio vestes para eles. É eu que providencio o maná que cai do céu quentinho. É eu que providencio Josué. Josué pede para esse povo se santificar, porque eles ainda não sabem da grandiosidade que eu vou fazer no meio deles, Josué. Daquilo que eu vou entregar na mão deles, Josué. Pede para esse povo se santificar, porque eu tenho vitória grande. Ei, Deus tem vitória grande para te entregar. Deus, eu estou só te pedindo aqui nessa tarde. Santificai-vos. Amando. Porque eu tenho uma vitória para te entregar. Eu quero orar por você, para que você venha se santificar mais ao Senhor Jesus. Venha se santificar a Deus. Eu quero orar por você e que Deus venha abençoar a tua vida, tua casa, tua família, teu ministério. Pai Celestial, estamos aqui neste momento. Uma palavra profética, uma palavra revelada, Senhor. Santificai-vos, Deus manda eu te dizer, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Que o Senhor possa dar vitória, meu Deus, para vidas. Vitórias para pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, auxiliares, missionários, todo aquele que fala o nome bendito de Jesus e faz a tua obra. Deus está dizendo, Deus manda eu te dizer, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Eu libero esta palavra profética, meu Deus, nesta tarde. E creio que o Senhor está por dentro desta palavra. O Senhor está, aleluia, cumprindo esta palavra, porque o Senhor é Deus. E tudo que está na tua palavra é vida. Tudo que está na tua palavra é promessa. E promessas se cumprem naquele que crê. E eu profetizo, meu Deus, que o Senhor vai cumprir na vida de cada homem, cada mulher, cada filho e filha que ouvir este vídeo, aonde este vídeo alcançar, meu Deus, que o Senhor possa mudar situações, mudar quadros, que o Senhor possa libertar os cativos, que o Senhor possa curar os doentes, que o Senhor possa visitar o órfão, a viúva, que o Senhor possa mudar histórias, mudar quadros, mudar situações, que o Senhor possa fazer o impossível se tornar possível. Eu creio, meu Deus, nesta palavra. E eu tomo posse desta oração como profeta de Deus, meu Deus, nesta hora. E eu creio, meu Deus, que coisas grandes o Senhor está fazendo. E o teu nome sendo glorificado. Deus manda eu te dizer, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Em nome de Jesus. Amém.